E aí Rosminaria, eu sou o Salmo Assef do canal dos Rosmineiros E no vídeo de hoje, gente, a gente vai terminar de fazer os reviews da Wave 1 da coleção Caverna do Dragão Hoje vamos mostrar todos os detalhes do Bob e da Unge pra vocês Bora lá? E como eu disse pra vocês, no vídeo de hoje a gente vai fechar a Wave 1 da coleção Caverna do Dragão Pois hoje nós vamos mostrar os detalhes do Bob e da Unge Que é uma figura aí muito querida por todos São personagens, na verdade, muito queridos por todos E eu tô ansiosíssimo pra tirar da embalagem, ver os detalhes E pra mostrar pra vocês também, gente Com essa figura a gente fecha aí uma imagem que é... Não sei se vocês sabem, mas as embalagens formam uma imagem bem legal Que no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, vocês estão preparados? Eu tô meio ansioso, quero saber vocês Bora lá pra esse review Gente, já estou aqui com a figura do Bob, o Bárbaro, né? Na embalagem, quero mostrar pra vocês, como sempre Mostra, Breno Aqui a gente tem uma cena deles na montanha russa, né? Que levam eles para o outro mundo A gente tem uma imagem bem bacana do Bob aqui Diretamente do desenho clássico dos anos 80 Muito legal a gente ver essas imagens E aqui a figura do Bob Que é a figura que a gente vai mostrar no vídeo de hoje pra vocês, tá, gente? Ansiosíssimo, galera Porque todo mundo que fez review E que comprou pra coleção Diz que essa é a figura mais legal, né? Mais parecida aí de todos Eu quero ver isso Quero saber a opinião de vocês também E aqui atrás a gente tem também imagens do Bob com a unha, tá? Dos seus acessórios E das outras figuras Que a gente já fez review aqui no canal, né, gente? Olha só Aqui do lado também tem imagem do Bob com a unha Show de bola, né, galera? Ansiosíssimo Bora lá libertar o Bob dessa prisão Pra gente poder finalmente ver os detalhes? E tá aqui, galera Já libertamos o Bob e a unha Dessa prisão, né? Vou deixar de canto Gente, eu tô assim encantado, tá? Eu vou dizer pra vocês Eu tô encantado Com a figura do Bob e da unha Perfeito, galera Perfeito Ai, ai, ai Venham ver aqui Aqui é o tacape do Bob Tá muito bonito Bem feito, tá? Tem aí os detalhes da madeira Gostei do tacape Aqui a gente tem o dado Que acompanha o Bob Pra você jogar aí o jogo Dangerous and Dragons De RPG, tá, gente? Todas as figuras acompanham o dado Vocês já devem ter visto Nos reviews passados da coleção Aqui a uni Vou já mostrar os detalhes E aqui o Bob, galera Sabe quando você Se depara com algo Que te remete à tua infância Ou te remete a algo Muito bom da tua vida É o que aconteceu com essa coleção Principalmente com essa figura Do Bob e da uni, gente Quando a gente abriu aqui Tanto eu quanto o Brendo Sentimos isso, tá? E é isso que a gente quer também Passar pra vocês No review de hoje Deixa eu mostrar Primeiro o Bob, Brenda Depois a uni Que é mais simples Mas tá aqui a figura Do Bob, galera Olha só o rosto dele, né? Tá aí o capacete dele Com os chifres Um pouco torto Mas veio assim mesmo É a intenção da figura A roupa dele Tá muito bem feita, né? A armadura de cavaleiro Dele Tá muito bem Ele não é o cavaleiro, né, Brenda? Ele é o bárbaro Ele é o bárbaro Isso, de bárbaro dele Tá muito bem feita Também tem alto relevo Nas bolinhas Tá aqui da roupa dele A bota dele Tá super legal Bem feita Achei legal também Os braços do Bob Que apesar de serem É... Bem fininhos Mas tem aqui Algum musculozinho Tá, gente? Achei muito legal Olha só as sardas dele A parte de trás, galera Vejam só A parte de trás Tô muito feliz Que nenhuma figura Veio com o braço Ou com alguma parte Quebrada Da peça Tá, gente? Porém, sim É muito duro Tá bem duro Não dá pra mexer muito Não dá mesmo Tá? Eu achei que ele veio Com algumas questões Aqui Viu, gente? Eu achei a perna direita Um pouco maior Do que a perna esquerda Tá? Eu achei isso, sim Ahn... Eu achei que não tá certinho Aqui o cinto dele Quer ver? Mostra aqui, Brenda De perto O cinto dele Não tá encaixado direitinho Eu vou mostrar pra vocês A imagem da foto Olha só Tá aqui a imagem E tá aqui o boneco Dá pra perceber, Brenda? Dá sim O colete dele Não encaixa aí Na sunga dele, né? Isso, isso mesmo Tão vendo só, gente? Eu não sei se isso Faz alguma diferença Mas Como a gente é Perfeccionista, né? E as articulações Estão bem duras Então vocês já sabem Eu falei isso Em todos os reviews Dessa linha E vou falar novamente A gente vai pôr Em água quente Pra poder Ficar um pouco Mais maleável E não correr o risco De quebrar, tá, gente? Mas eu achei A coisa mais linda O Bob Ele tá bem parecido Tá muito parecido mesmo Parece que eu tô ouvindo A voz dele, né? Muito legal O capacete dele Tá bem bacana Também fizeram Ele meio tortinho, né? Não certinho Cabelo ficou bem feito Eu gostei muito, viu, gente? Tirando essas questões aí Que a gente comentou Eu gostei bastante Antes da gente passar pra UNI Quero saber do Breno Breno, qual é a tua opinião Sobre a figura? Solão, dessa Wave É a minha figura predileta Tá lindo, realmente Como tu falou São os detalhes Que a gente já conversou Nas outros revis, né? Do que realmente Deixou a desejar As articulações Uma falhazinha ali De... Aí do colete dele Que não encaixou direitinho Mas assim, a figura realmente Da Wave é a mais bonita, né? Nostalgia Nostalgia Se eu ver na loja Eu vou comprar mais um Olha que bacana Foi na loja que eu comprei Viu, Breno? Foi? Então é na loja que vende Pois é É lá que eu vou comprar A segunda peça Galera Agora eu vou passar Pra UNI aqui Que pra mim É a perfeição Da coleção inteira Até agora, tá? Venham ver Que coisa linda Essa UNI, galera Tá com foco, Breno? Tá, tá com foco Olha o rosto da UNI Que coisa linda A coloração dela Tá idêntica Ao do desenho O rosto Achei o rosto O rosto mais bem feito De todos, galera Ela tem articulação Aqui no pescoço, tá? Olha o cabelinho da UNI Muito bonito Eles capricharam na UNI Tá aqui o rabo dela também Não tem articulação No corpo da UNI Apenas na cabeça dela, tá? Vejam só o cabelo Que legal O chifre, né? O chifre tem que ter Do unicórnio Eu achei perfeito Perfeito mesmo Não poderíamos deixar De ter essa dupla De caverna do dragão Tão icônica Na coleção, né, gente? Galera, eu tô muito feliz Com essa coleção Eu venho falando De review em review, né? Eu venho mostrando A realidade pra vocês Mostrando que falta Um pouco mais de acabamento Faltou um pouco mais De qualidade, né? Porque a gente sabe Que a Hasbro Tem todas as condições De trazer uma coleção Figuras cheias de qualidade Pra gente A gente tem como exemplo Os Marvel Legends, né? Mas como é a primeira E única coleção De caverna do dragão Eu acho que rolou Eu acho que deu Nós, os rosmineiros Não estamos arrependidos De termos conseguido Essa coleção, tá? Eu acho que quem comprou Uma pequena parte Ficou arrependida Mas eu acho que a maioria não Pelo que a gente anda Conversando Se informando aí Com a galera Que comprou essa coleção, tá? E sim Eu vou concordar Com todos De que Essas figuras Do Bob e da Uni Pra mim São as melhores, sim Eu não sei porquê Mas a imagem deles Foram as mais nostálgicas Pra mim, gente Eu juro por Deus Bredo Quero saber As tuas considerações Sobre a coleção Até aqui, né? Já que hoje A gente fecha A Wave 1 A gente já fez Review de todas As figuras da Wave 1 Peck, Vingador Com o Mestre dos Magos Hank, Diana E agora a gente Tá fazendo com o Bob E a Uni Quero saber As tuas considerações Solon, realmente É a figura As duas figuras, né? São as mais lindas Dessa primeira Wave Tão lindas Pecaram na qualidade Porque se a gente For fazer um comparativo Entre Mattel e Hasbro E a gente for pegar Os Master Verses O valor dos Master Verses E for fazer um comparativo Com essas figuras Da Hasbro Realmente É de botar no chinelo, né? A Mattel ganha Disparada, né? Eu não ia tão longe, Breno Eu jogaria os Origens Pois é Que são figuras Bem mais baratas, né? Mas que trazem Uma qualidade Muito superior A essas Então teria sim Condições da Hasbro Ter feito algo Com uma qualidade maior Mas o que mata a gente É a nostalgia, né? Então por isso A gente tá tão feliz Em ter conseguido Essas peças Se não fosse isso Ia dar-lhe uma pedrada Bem longe Essas figuras Ai meu pai do céu Gente, eu não sei se é verdade Mas eu vou trazer uma informação Pra vocês, tá? Dizem que a Hasbro Tinha os direitos E mandou fabricar esses bonecos Há 10 anos atrás Então dizem que esse molde Esse material Já tava tudo pré-pronto, né? Pré-fabricado Aguardando o momento certo De lançamento Então como estão lançando O filme de Dangerous and Dragons Agora A Hasbro resolveu Lançar essas figuras Que já estavam Há 10 anos Prontas Talvez por isso Venham tão duras Rígidas Mas É o que a galera Até de fora Comenta, tá gente? São informações Que a gente Traz pra vocês aí De colecionadores De fora Então É o que eles comentam Talvez possa Até justificar Todas essas questões Que a gente anda comentando Mas Eu amei O Bob com a unha Assim como todos os outros Mas o Bob com a unha Pra mim Foi a cereja do bolo Da Wave 1 Tô muito satisfeito Inclusive eu quero saber A opinião de vocês Sobre todas essas figuras Que a gente mostrou A gente até criou Uma playlist De Caverna do Dragão Com todos os reviews Um atrás do outro Pra vocês poderem maratonar Tá galera? Quero saber a opinião de vocês Quero saber se vocês gostaram Quais foram as figuras Que vocês mais gostaram Se vocês estão colecionando Se vocês vão pegar ou não Comentem aí Porque a gente quer saber Né Breno? Isso aí Espero o comentário de vocês Que é muito importante Aqui pros meus mineiros Muito bacana gente Agora já sabem Vou fazer um clipe Bem bacana Bora curtir um som E vamos admirar um pouco mais Dessas figuras Que valem a pena E aí você tá curtindo esse vídeo Já inscrito aqui no canal? Não? Então aproveita Vai e te inscreve Comenta o que tá achando Do nosso conteúdo Deixa teu like Pra fortalecer o canal E compartilha com os teus amigos Que são fãs de Fica a terra do dragão 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 E esse foi mais um vídeo aqui no canal Com os meus mineiros Hoje mostramos todos os detalhes do Bob E da Uni gente Que aí fecha a Wave 1 Da coleção Caverna do dragão Da Hasbro Olha como prometido A gente traz aqui As quatro embalagens E mostra um desenho Que forma né Uma arte que forma De todos os personagens A gente consegue ver aqui na ponta Até mesmo o Presto né Que faz parte da Wave 2 E tá vindo aí Pra coleção Junto com a Diana Com a Diana não Breno Com a Sheila E com o Eric Então a Wave 2 gente Vem aí Presto Sheila E Eric São três figuras também bem bacanas Três personagens Que todo mundo gosta Galera Eu espero muito Que vocês tenham gostado Muito obrigado a todos Que ficaram até aqui E até o próximo review Kiss